Salve, salve, galera! Nós aqui de novo no Moído. Galera, olha o tanto de gancho que nós estamos separando. 900 ganchos, era 700, mudou pra 900. Essa no Moído, galera. Olha o Brunacinho, tá sofrendo. Tem que desembaraçar tudo isso aqui, desembaraçar um por um, separar 100. Tarde, boa noite! Boa noite, né? Até postar o vídeo aí, vai ser noite. Já, é de noite, já. Mas não dá nada, não. O Leleado é com nós aqui. Galera cansa, a cor da mão do mal assombrado. Adivinha quantos grãos tem aqui? Deve ser o quê? 5 mil. Só pôr mais. Só pôr mais. Agora que deu. Galera, pensa na canseira, galera. Nós estamos separando tudo ali, ó. Os ganchos, quer dizer. Depois nós poder pegar e partir. Tá difícil, mas partir. Estamos separando aqui. O trabalho meio demorado, mas... Estamos juntos misturados. Um abraço pra galera que tá comentando nos vídeos aí, ó. Que eu vi bastante galera comentando aí. TKS aí. Daqui a pouco a gente vai... Vai respondendo pra vocês aí. Beleza, galera? Carreta da Pega é o que mais tem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Uma. A do mal assombrado aqui. A minha única que não tem o emblema. É isso que é o Bergamasque. Ah, pra quem não sabe, a Bergamasque também tinha bitrem. Puxava soja aqui. Que é na época que o Carlos, o marido da Fátila, trabalhava junto com nós aqui, ó. Ele puxava aqui, né? Olha aí, ó. Bitrenzão da Bergamasque. Quem nunca viu, tá aqui, ó. Tá vendo? E é isso aí, galera. Esse aqui é do rapaz aqui, que guarda o caminhão aqui. E só alegria. Falou, gente. Um abraço. Se entendeu, compreendeu. Um mal assombrado sou eu. Tudo embaixo. Fui.